Ah, ah, ah. Ah, não tem nada pra fazer. Jax, por que você tá no chão? Eu quase confundi com um tapete. Não tem nada pra fazer, pô, meu. Eu tô entediado. Não tem nada pra fazer nesse circo, mas... Olha, tem louça pra lavar, tem chão pra varrer, banheiro pra limpar... Roupa pra lavar. Tá me confundindo com a Agatha, é? Por quê? Por quê? Porque a Agatha que faz essas coisas aqui, eu tenho que fazer alguma coisa divertida, alguma coisa legal. Não tem nada pra fazer aqui agora. Poxa, mas lavar louça é muito legal. Você lava ela e você guarda ela e lava. Que bom, já guarda. Uh, cuidado com ela. Ela lava louça, hein? Ah, mas por quê que você tá tão entediado? Olha a quantidade de bloco colorido que tem aqui. Não dá nem pra ficar com sono, eu me sento numa rave todo dia. Eu quero uma aventura mais divertida, eu não fiz nada nas últimas aventuras, eu fiquei só preso. Eu quero uma aventura que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso rir da cara dos outros, alguma coisa. Ai, você tá entediado, Jacks. Caim, Caim, chegou? É, cheguei chegando, cheguei chegando. E aí, meu amigo, eu tava pensando em você. Quem é que vai querer uma nova aventura? Manda, manda. Vai, Jacks. Um é que eu não fique preso, minha preferência. Vai, ó. Eu te odeio. Hoje é aventura musical, hein? Vocês conhecem o Sprook? Deixa eu levar ela, deixa eu levar ela. Conhece os Sprook, Sprook, Spreck? Vai, vai levar Pomni também, conhece? É divertido, Pomni. Não. Não conhece? Eu não conheço não, não, eu não conheço não. Então agora você vai conhecer, ó, ó, olha bem aqui, ó, olha bem aqui, ó. Tá olhando? Tá vendo, tá vendo brilhar? Deixa eu ver no meu rosto. Vai embora. Eu tô indo. Não vai não, não vai não, não vai não. Vem cá, vem cá, vai, vai com o Jacks. Não, não, não. É uns Sprook, Sprook, vai lá no Sprook. Ai, volta bem. Ai, filho da... Por que que você fez isso comigo? Você tá estressada? O que foi? Eu processava de companhia pra nova aventura. Ai, eu não quero saber. Onde é que a gente tá comigo? Você falou que queria uma aventura divertida, só que as suas aventuras divertidas são perigosas. Você gosta de caos, morte e destruição. Eu gosto disso? Não, coitadinho. A princesa gosta de flores e cheiros de lavanda. É, tudo bem que você me conhece. Mas olha aqui, não tem perigo algum, ó. Ó, tá até mais colorido que o circo, pra falar a verdade. Tá muito colorido, meu olho. Mas por que tudo é verde aqui? A gente tá na floresta? Nossa, Sherlock Holmes. Tu viu as árvores aqui e falou, meu Deus, uma floresta? Ah, se eu pudesse te agredir, se eu pudesse. Você não pode, você não pode. Mas eu posso. Se rar daqui, se relaxa aí um pouco, aí. A gente tem que explorar, ó. Tem um caminho pra lá. Tem uma árvore com pneu pra cá também, ó. Nossa, que interessante, uma árvore com pneu. Tá revoltada, hein, fome? É pra gente pegar o pneu e construir um carro? Eu não sei, é um piquenique aqui, ó. Trouxe comida? Já sei, ó. A gente tá no Minecraft e vai vir um zumbi matar a gente. Trouxe comida? Claro que não, a gente nem come. Tem uma bola aqui, ó. Ah, o que é isso? É um monstro? Não mexe nisso, não. Pô, não tá ouvindo esse som, fome? Eu tô. O que é isso? Tá um barulho de... Em sequência, assim. A gente vai morrer? Que isso? Fome, não se mexe, não se mexe, não se mexe. O quê? Tem um inseto em mim, né? Tem alguma coisa atrás de tu que a cabeça é igual. Atrás de mim, a cabeça é igual. É do meu tamanho? É, esse bicho tá fazendo barulho ali, pô, menino. Ali, ó. Tu viu ele? Ai, o que é isso? Eu acho que eu vi. Parece ser uma lota de lixo. Eu não sei, mas ele tá fazendo barulho estranho, pô, menino. Onde é que você tá ficando com medo? Sai daqui, bicho, sai daqui. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Vai lá falar com ele, vai que ele... Eu vou lá falar com ele, o quê? Ele tá usando um balde como capacete. Ele tá de proteção, ele deve achar que você é mal e ele tá certo. Eu não sei disso, não. Vai lá falar com ele, porque eu não vou... Eu não vou falar, eu não vou falar, não. Sai, sai, sai. O que que aconteceu com ele, Gami? Gami, ele deu metade na cabeça ali, Gami, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um fora daqui. Vai pelo caminho, vai pelo caminho, Gami, bora daqui, vai. Nossa, eu ia mandar aqui. Ah, esse aqui deve ser o mundo dos sprunk, dos sprunk que o Caim falou. Que diabo satanás é isso? Eu não sei, mas pelo visto as pessoas assistadas aqui sabem fazer música. Nossa, mas o mundo de músicos não parece tão violento assim. Então, e tu tá com medo aí, preocupadinha? Ai, tô com preocupadinha. Eu tô cagada de medo, o bichinho tava faltando um pedaço da cabeça dele, se bem que eu tô sendo preconceituosa. Ih, você é preconceituosa, Pôme. Vamos seguir. Desculpa. Vamos ver o que tem pra cá, vai. Tá. Minhas peças não mudam! Cansou aí? Eu só andei. Você dá um passo e seis, meu. Meu Deus, vamos lá, Pôme. Por que que a gente do nada parou na cidade, Pôme? Olha lá, tem um abstra�. Eu também queria saber. Olha lá, ele faz som também, Pôme. É, eu vou... Oi, é, é, a gente é do Servo Digital. Ele é do Servo Digital, eu sou da Terra. Ele só faz esse barulho mesmo? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele é uma máquina de lavar o micro-ondas. Eu não sei. Ai, o que que ele é? Ele só fica fazendo barulho. Calma, Pôme, calma, ele não vai machucar. Eu acho. É, ele tá tentando se comunicar, Pôme, tá entendendo? Tô, nada. Mas ele só faz esse mesmo barulho, e aí? Não chuta ele não, Pôme. Eu tô tentando cutucar pra ver. Ele tá vivo, ele tá vivo, ele é um robô. Prazer, prazer. Eu sou o Jack, será, Pôme? E, ô, ele tá querendo que tu cante. Eu não vou cantar. Calma, não tá aí, anima ele. Vai que ele mata a gente, ele pode ser um serial killer. Vai que ele é nescau. Ele tá dançando aí, desco ele, Pôme. Vai que ele mata a gente depois. Isso, dança, a gente desce. Eu não sei fazer isso, não. Ah, ele tá indo embora? Tá bom, até a próxima. Eu não sei o que você fez, mas você fez direito, finalmente. Vamos espalhar essa cidade aqui dele, vai. Ai, tá legal. Mas tem cuidado aí, Pôme. Se você tiver com fome, a vontade de ir no banheiro, vai no latinho. Não pede licença na casa de alguém, não. Tá cheio de árvore pra gente fazer isso. Por que todas as casas são iguais? Que esquisito, eu tô me sentindo um condomínio rico. Mas é até bonito aqui. Olha lá. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele já é melhor que você, Jax. Como você se sente, que é um psicólogo? Ele tá fazendo, uuuh, não tô ouvindo. Ele só canta mesmo? Eu acho que eles falam cantando. Oi, licencinha, meu senhorzinho. Ah, só fala cantando. E aí, eu sou o Jax, eu sou do Circo Digital. Eu trouxe a fome aqui pra gente te dar um pau. Não, 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 não. Ele veio aqui pra fazer isso. Eu sou a fome e eu gosto de amizade. Eu tô aqui pra fazer uma... collab? collab? Nossa, hein, que rap ruim. Nossa, esse som tá me dando dor de cabeça já. Ô, senhorzinho, será que dá pra tu ralar já? Porque tá fazendo muito barulho aí. Não chama ele de senhorzinho. Ele pode não ser tão velho quanto parece. Ai, minhas orelhas. Para de fazer esse barulho, bontinho. Tô ralando aqui, senhor, rala. Nossa, tá incomodando já, desculpa. Eu vou te dar um tiro se tu não sair daqui, rala. Fala que vai dar um tiro em alguém, ô, seu... Por que? Ele tá atrapalhando, vai. É um tiro de amor, é que ele adorou tanto que ele quer... Ai, minha... Que tardado, por que você fez isso? O que foi? Ele tava fazendo barulho de mesúcha dele, ele tava machucando. Vamos continuar. Olha, Jax, eu não achei que tem como sair aqui pra ele estar rodeado por montanha? Tá, mas tá cheio de casa aqui, tá cheio de árvore. A gente... Ó, tem um carro azul ali, ó. É o único carro azul que tem na cidade. Nossa, que diferenciado. O que você acha da gente roubar? Será que a gente consegue? Deixa eu ver. Esse carro parece um jogo quebrado, é claro que não. Não dá pra entrar não, Pô, tá trancado. O pesquisador aqui tem as leis de segurança muito... Espera, eu tô ouvindo outro som. Tem alguma coisa chegando, Pô. Eu também tô ouvindo. É um barulho de prato? O que que é isso? É um barulho de prato, de bateria, sei lá. Ele anda mexendo a cabeça ali, ó. É aquele ali? Ele deve ser o cozinheiro daqui. Por que cozinheiro? Barulho de prato? Vamos fingir que a gente é Posh. A gente tem que fazer um barulho diferente. Faz um barulho aí. Ele tá gostando, ele tá gostando. Pó, 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 pó. Eu posso parar com isso? Vamos saindo, vamos saindo, vai. Pó, 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 pó. Você parece uma galinha, cara. Como é ser uma galinha? Eu era um rinoceronte. O quê? Será que a gente consegue entrar em uma dessas casas aqui, Pomi? Eu não quero tentar invadir a casa de alguém, invadir outro motivo. Vamos aí, a gente não está fazendo nada. Mas você não está achando meio esquisito? O quê? As pessoas estão se comunicando com o Mosek aqui? É tranquilo até. Não é tranquilo, é meio esquisito. A gente não sabe o que eles estão falando. Eles podem estar olhando nos nossos olhos e falando Eu vou te matar. Eu vou, hein? É, Pomi, tu não tem uma audição apurada para a música como eu tenho. Então não te preocupa. Nossa. Eu tenho certeza que eles estão dando boas-vindas para a gente aí e falando esse tipo de coisa. Vai lá, orelhudo, confio em você. Se eu morrer, a culpa é sua. O quê? A culpa é minha, o quê? Tem um parquinho aqui. A gente pode entrar nessa casa aqui? Alô, tem alguém em casa? É testemunha de Jeová. Ah, assim eles não abrem. Não tem só algum? Ah, ainda bem. Você está ouvindo isso? É, então... De onde está vindo isso, Pomi? Ah, o quê que é isso? De onde está vindo isso, Pomi? Eu também quero saber. Eu estou ficando com medo. É outro bicho desses? Cadê? Procura esse bicho. Ele tem a tua altura, Pomi. Vai. Ai, seu desgraçado. Você sabe que aqui é uma cidadezinha. Então por que barulho fica ecoando em todo lado? Calma. Calma, calma, né? Calma. Ele não deve estar próximo. Vamos atravessar a rua, vai. Esse barulho está... O barulho é esse, Pomi? Se for matar alguém, matou o Jeová. Seria mais isso? Está uma mistura de barulho, sei lá. Tem uns três ou quatro barulhos ao mesmo tempo. Só um ritmado aqui. Gente, para com isso. Vamos para o parquinho, a gente pode se esconder dentro de algum brinquedo, né? Para o parquinho? Então vamos para o parquinho ali? Para quem você atravessou a rua, então? Porque você mandou a gente atravessar a rua, galinha. É assim que a galinha faz? Vamos, Pomi, o parquinho está aqui. Vou me esconder para ver se ele surta um tiquinho. Achei, Pomi, Pomi, eu achei. Não, não foi isso aqui. O que foi? O que foi? O que foi? Tinha um bicho ali, tem um bicho ali, um bicho verde. Ah, eu estou ouvindo. É ele que está fazendo o barulho de chocalho? Ai, eu quase morri do coração. Tentei pegar uma prank e você peguei em mim. Tem medo de cobra? É, Pomi, que isso vai parecer um barulhinho de chocalho de cobra. Rex. O que? Rex, ali. Um gatinho, Pomi. Será que ele deve ser do bem? Vamos falar com ele. Esse gatinho não é muito normal, não. Ele está até fazendo barulhinho, ó. Vamos. Ah, esse barulho não é muito legal, não. Gato não faz esse barulho, gato faz miau. Eu vou tentar me comunicar com ele. Miau. Miau, miau, miau. Ele não está fazendo esse barulho. Mas eu estou fazendo barulho. O que ele faz aqui? Miau. Faz barulho de coelho. Faz barulho de coelho. Miau. Miau, 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 miau. Está fazendo barulho da tua mãe, é? Qual é? Eu estou tentando ajudar. O que ele está fazendo um urso aqui? O que esse urso está fazendo aqui, cara? Miau, 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 miau. Calma. Não te mexe. Não te mexe. Não te mexe. Não te mexe. Eles estão do bem aqui, ó. Esse aqui está fazendo um barulho legalzinho, de lofazinho, ó. Espera aí, calma aí. Espera, espera. Ai. Ai, minha cabia. Ai, o que houve? Pô, minha, aquele gato te pegou também? Isso não importa onde é que a gente está. Ué, esse mundo aqui não era todo verde? Queimaram aqui? A gente estava aqui dentro? Como é que a gente não morreu? Jax, Jax, Jax. O que foi? Esse mundo aqui parece que pegou fogo. Está tudo desmatado aqui. Cadê o verde? Eu gostava daquele verde, sabe? Não tem mais nada aqui. O caminho do negócio ali está para aquele lado ali agora de novo. O que foi, Pô, mini? Jax, não se mexe. Estou parado. Estou estático. Não se mexe sim. Olha para o teu lado que eu não vou fazer nada. Pô, minha, esse ali não era o que tinha o balde na cabeça aí? Está faltando um pedaço da costela dele. Cadê o balde na cabeça dele? Eu estou me dando na cabeça dele. Cadê o balde dele, Pô, mini? Ei! Me espera, garota. Me espera. Espera nada, se queira. Calma. O que está acontecendo, Pô, mini? Me espera. Eu não sei. Pô, mini? Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Mas e o Pô, mini? Me espera. Ele está me seguindo, Pô, mini? Corre logo. Frango. Calma aí. Como é que tu subiu aí, garota? É o desespero. Eu não sei. Eu estou aqui, ó. Onde é aqui? Nossa. Vem para cá. Vamos fazer o caminho aqui de volta aqui, ó. Vamos. Por que você quer fazer o caminho de volta? A gente não veio para um lugar nenhum. Eu não sei, mas... Deve ter um ali. E aquele amarelinho que a gente... O que é um pontinho amarelo no meio do fogo? É um helocóptero. Vamos lá fora daqui. Gente. Eu não sei se tem alguma coisa para cá, mas é o mesmo caminho que a gente fez da última vez. Meu Deus, Pô, mini. O que aconteceu com a cidade? Era uma incidade tão bonita. Ó, mas o carro está inteiro. Nossa, tem um carro inteiro, hein? Parabéns, Pô, mini. Calma aí. Olha ali o carro. Ele está muito inteirinho. Está um cheiro meio de fumaça e esses outros não param de fazer barulho aqui, Pô, mini. Estranho. Está uma atmosfera meio... Nossa, que medo dessa atmosfera. Até a árvore está fazendo barulho, Pô, mini. A árvore não faz barulho. O que é barulho uma árvore faria? É, Pô, mini. Aquele cara não era o velhinho que fazia um... O quê? É. Pô, mini. Ele está com... Outro ali. Pô, Pô, mini. O que é isso? Tem uma lignina ali. Eles estão fazendo barulho junto, Pô, mini. O que eles queriam falar? Não se mexer. Não se mexer. Não se mexer. Não se mexer. Calma. Não. Sai daqui. Fala daqui, bicho. Sai. Calma. Me espera, Pô, mini. Me espera. Me espera nada. Me espera. Eu não vou ficar com ele. Tem um bicho ali com os olhos saltados, todo verde. Eu só pensar que é uma larva. 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 E uma larva, garota. Eu era um alienígena. Ele tinha os olhos saltados para fora. Você falou que queria uma aventura legal. Só porque você não foi para a aventura de terra. Porque você queria que eu fosse. Solta minha joelha, garota. Desculpa. Calma. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que fazer um barulho igual eles para sair desse mundo, Pô, mini. Eu não sei. Que barulho você vai fazer? Tá. O Pocky Pocky já não funcionou e tu já fez a Poumini, Poumini. Não funcionou até bem. Tá legal. Tá. Tá. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. A gente já viu todos. Eu não sei se a gente já viu todos, mas a gente já viu alguns. Calma. O que foi que trouxe a gente para esse mundo? Foi aquele gato, não foi? Não. Foi o Caí. A não ser que você esteja chamando quem de gato. Também. Mas foi... Mas foi... Meu Deus. O cara do prato, Poumini, cadê a cabeça dele, Poumini? Poxa, meu Deus. Ele é muito esquisito. Fora, 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 fora. Ele caiu a cabeça, Poumini. Ele caiu a cabeça, Poumini. Sai daí, sai daí. Sai de perto. Calma. Todos os bichos que a gente... Ele continua vindo, tá? Só porque a gente deu a volta. Ah, corre. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Fica aqui atrás da casa. Ele não vai ver a gente aqui, não. A gente deu outra volta. Ele vai brotar ali, jojo. Poumini, pensa. Pensa comigo. A gente viu todos os bichos. E agora eles estão mortos. E agora, gente, o mundo era todo colorido, verde, bonito, feliz, igual o segundo e tal. Só que agora tá... Vai falando que eu tô de olho. Agora tá tudo queimado e a gente não sabe o que fazer. É. E a culpa disso é de quem? É de quem? Eu tô vendo o gato. O gato tá ali, olha ali, olha. Olha, você tá me chamando de bonita? Não, aquele gato ali, olha. Ele tá brigando com uma faquinha. Ele parece uma gerencia com do outro. Mas ele tá fazendo barulho. A gente tem que fazer um barulho que vai agradar a ele. Não sei, eu acho que deve ser... Será que a gente não tem que fazer algum barulho musical? Não, só coisa esquisita. Pode ser, tu sabe fazer algum... Sei lá, imita um piano. Como é que eu vou fazer um barulho de um piano, caramba? Ah, você nunca ouviu um piano. Faz um Mozart. Isso é Mozart? Ele tá chegando, sei lá, ele tá chegando. Faz um barulho que agrade ele. Eu não quero morrer, não. Faz um barulho que agrade ele, vai. Cavalo. Esse barulho ficou bom. Tem alguém atrás de nós. Pome, não vira pra trás não. Pome, ele não tá gostando. Pome. Pome, ele não tá gostando. Foi um prazer, Pome. Ele tá socializando. Ele vai matar a gente. Ele não vai matar a gente. O seu olho é muito grande. Nossa, tua cabeça é enorme. Nossa, mas seu dente cobre metade da sua cabeça. Você já pensou em um cirurgião, claro? Peep de repente... Tinge de repente... Tinge de repente... TINSCREK